Nós temos um conglomerado de empresas, para se instalar no Distrito Federal, nós estamos tratando das condições finais de recebimento dessa empresa aqui no Distrito Federal, que gerará ao longo do seu desenvolvimento aqui no Distrito Federal, da sua instalação e do seu projeto, mais de 8 mil empregos diretos e mais de 16 mil empregos indiretos. Inicialmente, será feito um investimento de 1 bilhão e 600 milhões iniciais, chegando ao final do total do investimento de 4 bilhões de reais aqui no Distrito Federal. Com isso, vai melhorar a saúde, vai melhorar a arrecadação do Distrito Federal, a condição de emprego. É uma empresa multinacional que está vindo para o Distrito Federal para trabalhar na área da saúde.